Ai, eu tô muito cansada, sabia? Não aguento dar mais nenhum passo. Eu também. Sorte que a gente achou essa casa aqui, né? Vem cá, Laís, vamos entrar, vai? Ai, Julinho, que nojo. Ó, parece que tá abandonado. Pronto. Gostou do nosso novo cafofo? Não, Julinho. Ai, não, lá vem você de novo com esses seus ataques de poliana, né? Ai, quer saber? Eu tenho vontade de te pular no seu pescoço, garoto. Estava tão perto, mas tão perto de dormir numa cama de verdade, sabe? De tomar um banho decente e você aí feliz porque a gente achou um outro lugar nojento pra ficar. Quer saber, Laís? Já deu, tá? Enchi. Cansei já de seu mau humor, seus ataques de menina mimada. Quê? Cara, eu nunca pensei que fosse tão difícil conviver com você, sabia? A gente fugiu correndo daquela pousada por sua causa, tá? Peraí, 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 repete. Repete, repete, porque eu acho que eu não vi isso direito. De quem foi? De quem foi a ideia brilhante de apresentar um documento falso pra aquele cara? Hein, Julinho? Não, Laís, imagina. Se bobear aqui não tem nem internet. Olha só no que que deu. E eu fiz isso por quê? Por quê? Por quê que eu fiz isso? Porque a princesa Laís tava cansada, né? Queria tomar um banho, fazer chapinha no cabelo, deitar numa cama quentinha. Eu fiz isso pra te agradar, tá? Agora até a Polícia Federal deve estar atrás da gente, Laís. Ai, que drama, Julinho. Meu Deus do céu. Depois eu é que sou a dramática, né? Fala sério, garoto. Você nem sabe, você nem sabe se eles realmente reconheceram a gente. Laís, deixa de ser burra. O cara reconheceu sim que eu via a foto na mão dele. Enquanto você roncava aqui no meu pescoço, igual uma porquinha prenha. Inacreditável como você é grosso, garoto. Eu não aguento mais, sabia? Eu não aguento mais. Eu quero a minha mãe. Ai, ai, eu quero a minha mãe. Primeira coisa, eu já começo a chorar aí. Laís, sabe quando eu vou casar com você? Nunca! Eu nunca vou casar com você, Laís! Os queridos por enquanto伊 Quix wad год. Eu nunca quero. Os fedöl. Eu nunca quero. Por favor, não, eu nunca quero fazer essa questão. Já estásomolic leads. Por favor, eu nem melhorar a mão dele. Sejam bem25 Então, existe esse tipo, ficou bom. Nós estamos colocados por parte de trás da gente que silicone preferAi.